Bom, o apreciado pacote, o apressado pacote, seria melhor dito, de economia. Eu ousaria chamar esse pacote de pacote financeiro. A economia pretende pôr em ordem as coisas de uma administração, até de uma casa. É isso que a economia pretende. E o pacote tem sofrido severas críticas, restitões, e há até um certo ceticismo em relação a ele. Francamente, eu também estou cético. Claro que foi visível que o governo sentiu a necessidade de medidas rápidas. Mas medidas rápidas nem sempre são boas. Se um carro vai a 150 km por hora, você dá uma freada rápida, capaz de capotar. O Preclaro, o ex-ministro das Finanças, a Fazenda, o doutor Otávio Bulhões, quer medidas mais drásticas ainda. Então, a gente vê que, nessa rapidez, nesse processo a jato, eles querem outro milagre. Positivamente, não me fascina outro milagre econômico, igual o milagre econômico que nós vivemos no Brasil. Esse, por favor, amor de Deus. Então, por que eu digo que não é um pacote econômico, e sim financeiro? Quer dizer, tem medidas bancárias, restrições, créditos, isso. Limite de lucro, também sou cético quanto ao limite de lucro. Ninguém diz nunca quanto custou, nem quanto vende. Anota o papelzinho, ninguém mais acredita nisso. A economia pretende planificar. E onde está a planificação? Como deter uma inflação? Evidentemente, com a planificação da produção em primeiro lugar, aumenta a produção. Agora, como vai se aumentar a produção aqui no Brasil? Se ninguém tem segurança, no próprio aumento da produção, vamos no terreno da agricultura. Diz o senhor Delfim Neto, afirmou que vai importar toneladas disso, 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 cem mil toneladas de feijão. Francamente, me desculpe, mas cem mil toneladas de feijão é um cascalho. Qualquer município ali da área, vamos dizer, de Chapecó, Clevelândia, Pato Branco, Guarapava, Toledo, Cascavel, por ali, qualquer um desses, tira de letra cem mil toneladas de feijão. Então, basta que digam a eles, aos plantadores, aos agricultores, que eles terão algum auxílio, um pequeno crédito, e terão garantia da compra da produção por um determinado preço e o escoamento dessa produção. E eu vou contar uma história. Eu passei por isso. Eu morava lá. Então, nós, quer dizer, os produtores vendiam feijão na porta do sítio, quando veio a geadona, nós chamamos de geadona de 54, que geada sempre esteve por ali, geadinha e tal, e tal. Mas o Rischbiter, perdão, o ministro Rischbiter sabe disso. Ele fez o curso do Norte do Paraná, talvez seja o curso mais importante de sabedoria do Brasil. Eu também fiz esse curso, não tão aprofundadamente quanto o senhor ministro, mas, então, veio a geada, os pequenos produtores, e mesmo os grandes, caíram nos cereais. A geada matou o café, secou o café, todo mundo caiu nos cereais. E deu feijão para a burra. E todo mundo cheio de feijão. E põe empilhando feijão na beira do sítio, na beira da fazenda, na beira da chave, não tinha onde guardar o feijão. E pilhas, e pilhas, e pilhas, montanhas, aquilo apodrecendo, podia sentir de longe aquele cheiro. Vem o ministério e diz, não, aproveita como adubo. Foram usar como adubo, matou toda a produção, porque para ser usado como adubo, tinha que fazer. Um beneficiamento químico e outro, que ninguém sabia como fazer aquilo. Mas esse feijão, então os produtores põem dentro do saco um papelzinho, dizendo, esse feijão foi vendido aqui na porta do lote, por 34 cruzeiros e 60. Antigos, evidentemente. Aí esse feijão saía do Paraná, caminhão. No caminhão de 6 toneladas, ainda dava algum lucrinho para o chofer que se virava na volta, ele voltava vazio, do centro de produção industrial, voltava e ia para lá. Já no caminhão de 8, 10 e 12 toneladas, ele não dava quase lucro. Quando ele chegava ali, em Cornélio e Procopio, Ourinhos, fronteira de São Paulo, pagava uma barreira, uma alfândega. Barreira, alfândega, é. Depois em Itapitininga, mais adiante, mais perto de São Paulo, outra. E na entrada de São Paulo, outra. Agora, esse feijão de 34 e 60 chegava na Paula Sousa, atacadista, por 360 cruzeiros. Vejam bem, proporcionalmente, hoje acontece a mesma coisa. Mas como pagar barreira? É, isso era do tempo das capitanias, do tempo do império, e essa lei não foi modificada. Então a economia não está planificada, ela está planificada ao tempo do império. E estando planificada ao tempo do império, não acompanha o desenvolvimento moderno, ela está completamente atrasada e está retrógrada. A única solução, no terreno da agricultura, é a garantia da produção. A garantia do preço, o senhor vai plantar o feijão e nós vamos lhe comprar o feijão a tanto. A distribuição, por que que o feijão ficava encalhado lá? Não tinha trem para botar um saco de feijão? Um saco de feijão, um saco de 60 quilos, é uma mercadoria ruim de carregar no caminhão, ela escorrega. É quase igual ao carvão. Então, para que isso? Como levar no caminhão? Só com grande margem de lucro para o chofer, que o chofer tinha que pagar tudo. Não existia praticamente intermediário, ela chegava no atacadista só pagando impostos, pagando gasolina ou óleo, transporte e pagando o trabalho do homem, mais nada. Então esse troço dos intermediários não é assim não. Isso serve apenas para motivar a especulação. Se quiserem, tem que fazer uma planificação de produção, um financiamento dessa produção. Vamos plantar ali feijão, ali milho, ali vai se plantar do arroz, a soja já está começando a balançar, já está começando a criar problema. Se uma da soja já quer plantar capim, então pega um cearese, toca mil boi, tudo bem. Dá uma área grande coberta e o resto da produção? E o emprego? E o problema? Então, francamente, fizeram um pacote financeiro. Medidas aí, vamos chamar medidas paralelas da economia. Mas medidas que, francamente, só suscitaram ceticismo, não houve nenhum otimismo e não houve nenhuma certeza de que a inflação será detida. Olha aqui, bota um close na Paula, que a Maria Helena Dutra está ficando famosíssima, agora atacou o show da Norma, está mesmo dando uma sapateada lá, Paulo Francis. O que você acha dessa perseguição, dessa patrulhagem que estão fazendo aí contra a Norma Bengel? Vai de close aí, vai. Bom, eu acho que não tem nenhuma importância o que fale a Maria Helena Dutra, porque a atriz é a norma, a importante é a norma, a estrela é a norma, ou seja, que os comentários dela não têm nenhuma significação. Ela está se promovendo, eu acho isso mesmo. O seguinte, é que minha mãe foi cozinheira do senhor Leonel Bresal, lá no Rio Grande do Sul. O senhor Leonel já comeu muito arroz e feijão feito pela minha mãe. Háblen espanhol, porque por lá a integração multilatino-americana... Bom, eu acho que a mulher latino-americana é a mesma, e que merece uma participação no contexto político, e é fundamental que participe. Eu concordo com Scarlett nesse ponto, ou seja... Mas você acha que no Brasil é uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que o povo é o que determina se é uma ditadura ou uma democracia, ou seja, a força popular é a que faz progredir a história. Como? A força popular é a que faz progredir a história. Prova do cartaz de Cabeças Cortadas. Eu estou aqui em homenagem a uma mistura de Juan Miró com Pablo Picasso. Cabeças Cortadas, uma película espanhola com direção do grande cineasta brasileiro Glauber Rocha e a atuação especial de Francisco Raval e Dias Clementino. Abertura, democracia, um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe como você compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite.